A Cris já enviou para você as fotografias da promoção do lote de 100 peças, você vai selecionar agora o lote de 100 peças que eu vou te enviar pela TAM Cargo, a gente prepara aqui o fardo já pronto para o envio, tá bom? Fica aqui no aguardo seu pedido.